Olha, imagine você perdendo todos os dentes aos 12 anos. Pois é, a Sueli viveu essa experiência, mas com a ajuda da Oralcim, ela conseguiu recuperar esse trauma e hoje pode sorrir sem medo. Dá uma olhadinha no depoimento dela. Eu perdi meus dentes muito jovem, tinha 12 anos, quando eu perdi todos os dentes, comecei a usar a prótese. E eu fui até pouco tempo, faz dois anos que eu fiz o implante. Cheguei aqui e meu marido, como já tinha feito o implante, sempre me incentivava e eu não queria fazer. Era o fim do mundo, eu tinha muito medo. A melhor coisa que eu fiz na vida, eu falo que quem está com problema, que está usando prótese, vai fazer um implante, porque é qualidade de vida. Recupere os seus dentes como a Sueli. Ligue agora para o telefone 3375-2400 e tem também o WhatsApp 99822-0018 e descubra tudo que a Oralcim pode fazer por você. Oralcim, a clínica mais indicada do Brasil. Chegou a hora desse apresentador comer. Melhor hora. Nilceia, seja bem-vinda. Obrigada. Está toda bonitona e de vermelho, porque hoje você vai ensinar o pessoal de casa a fazer um lanchão de forno, é isso? Isso, aquele lanchão que a dona de casa às vezes chega lá, está cansada e ela arruma lá um pãozinho de forma, pega um presunto, uma muçarela. Eu duvido que não goste disso, né? Muito bom. Muito possível, né? Muito bom. Eu já estou até com a toalha de piquenique para a gente comer esse lanchão aqui, ó. Já vinha caráter. Mas, ó, a Bárbara veio, a consultora de moda, veio sexta-feira. Estou que está na moda aqui, ó, essa toalhinha de piquenique, né? Está rico. Estou bonito? Rico. Estou bonito, estou rico. Maravilhoso. E aí, vamos lá então fazer nossa receita? Vamos lá, vamos lá. Bom, gente, a quantidade está certinha, vai passar para vocês aí, mas olha, é muito simples. Eu vou colocar aqui o leite, eu até separei em duas, dois copos aqui para render mais, né? Vou fazer um pouco mais. E vou colocar aqui também um potinho de requeijão. Quem não quiser usar o requeijão, pode usar a maionese, para essa mistura também ficar bom, fica mais azedinho. Só coisa boa aqui, ó. Só coisa boa. O ketchup. Bom também. Bom também, bom também. Olha que facilidade. Bom. Chegou cansada, para que sofrer? Aqui eu tenho um temperinho, que é o limão pepper defumado e a fumaça em pó. Fumaça em pó. Legal. Dá um gostinho bom, só misturar. Mistura, 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 igual tiktok. Mistura, 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 mistura. Isso, bota a musiquinha, né? Coloca a musiquinha. Vai agitando. Você tem tiktok com receitas? Com receitas não, mas eu tenho uns lá que faço... Com dancinhas? Não, dancinha eu não sei dançar. Ah, não, tem que fazer? Eu sou uma excelente confeiteira. Mas faz as receitas. Eu pego muita receita no tiktok. É, né? O pessoal já fez. Não faço nenhuma, mas pego. É, mas pego. Deixa eu comer a salva. A minha memória de celular tem um monte de receitas salvas até agora. Acho que eu não fiz nenhum. Mas eu mando para a minha mãe fazer. Fala, mãe, quero isso aqui. Entrega na mão da mãe. Folgado, né? Ah, folgado não. É que a mãe é mãe, né? É, ela cozinha bem melhor que eu. Quer dizer, eu nem cozinho. Mas isso aqui eu consigo fazer, né? Não sei. Não, isso aqui qualquer um faz. Isso aqui foi para facilitar mesmo, para parar o sofrimento. Fez a misturinha. O que eu faço? Vou pegar uma concha. Vou fazer um fundo aqui, ó. Olha isso aqui. Gente, não tem importância aqui com os gruminhos, tá? A hora que isso aqui for para o forno, vai sumir todo mundo. Fica um cremosinho também, né? Ah, não. Fica bem gostoso. Esse daí é o requeijão, né? É, é o gruminho do requeijão. E aí a gente começa, porque brincar de montar. Eu nunca ia imaginar que ia ter uma camada assim de... Um creme, eu posso chamar? Isso, isso. Aí ele vai sugar tudo isso aqui. Vai sumir. Eu já ia colocar, untar com azeite, eu já ia colocar os negócios e ia... Tipo um bauru, assim. Não tem nada a ver, né? Não, não, não. Isso daí não queima? Não. Ah, que bom. Não, aquele lá, tá bem? Gente, tem uma ideia tão legal que ela me ensinou agora, porque geralmente a gente compra o pão de forma com as bordinhas, né? Que é mais barato. Isso. E jogava fora, alguns jogam fora. Olha a ideia que legal que ela fez aqui, ó. Dá para fazer um petisco. Petisco, aí você bota o tempero que quiser aí, ó. Esse aí está com azeite, orégano e limão pepper. Olha só. Olha que delícia. Eu vou comer um já, pode? Pode comer. E eu jogava fora isso, olha que burro, gente. Desperdício. Não é que a gente... É que fica ruim aquele negócio, né? Sim, sim. Ó, aí eu coloco mais um pouquinho da mistura aqui nesse pão. Bom. Bom. Dá para salgar mais, esse aí está mais suavezinho, ok? E por falar em petiscos, daqui a pouco a gente vai falar com a doutora Emily, petiscos para o pet, viu? Será que você está dando muito para o seu pet? Faz mal, viu? Eu vou aprender junto com vocês hoje, porque eu sei que eu estou fazendo errado, né? Ai, meu Deus. A gente gosta demais e peca por gostar de nada. Ah, fica aquela carinha, ó. Ó, presunto. Entra com o presunto agora. Vai montando. Bota a meninada para ajudar, ó. É, facinho de fazer. Dá para quantas pessoas aqui? Dá bastante, né? Ah, dá bastante. Dá para uns três Gustavo Godóis. Aqui já está bom, né? Três está bom, né? Gente, eu tenho um recadinho bem legal para vocês, porque está acontecendo a Semana do Brasil lá no Super Mofato, com promoções incríveis e condições super especiais para você economizar ainda mais. Confira suas ofertas. Olha aí. Semana do Brasil Super Mofato. As melhores promoções do ano, com condições super especiais, de 4 a 10 de setembro. Vem economizar. Alface, unidade, melancia, quilo, repolho, quilo, noventa e oito centavos. Alho, cem gramas, um e quarenta e cinco. Batata, cenoura, laranja, um e oitenta e nove o quilo. Patinho, trinta e noventa e sete o quilo. Arroz, butuí, cinco quilos. No Clube Fato, treze e oitenta e oito. Mussarela, a partir de trinta e seis e noventa o quilo. Semana do Brasil Super Mofato. Super Mofato, vem, tudo tem. Essa receita aqui, você corre lá no Super Mofato e já comprar também, que vocês viram que tem várias ofertas lá para vocês. E aí? E aí eu coloquei a mussarela, agora eu entro com o que? Tomatinho. Tomatinho. Quem gosta de cebola, pode colocar. Eu nem que eu trouxe a cebola, porque tem um amigo nosso aqui que ele não gosta, mas nem tá aí hoje. Tá de fé? Ah, o André. O André tá de férias. Tá de férias? Mas o André não gosta de nada, gente. Ele vai gravar comigo no japonês, ele não come japonês. Tudo ele não come, não come nada. Oi, ai, ó. Até como você come, então a comida é boa. Não, ele só não come é cebola. Ele botou um negócio na boca, achou uma cebola. Fresco, né? Não, não é fresco, a gente que não gosta mesmo. Não gosta, né? Normal, normal. Normal, normal. Olha, agora a gente vem e coloca mais um pouquinho do... Do nosso creme. Olha isso. É porque isso aqui que vai deixar molhadinho na hora que for pro forno. Bom. E vamos com o pãozinho novamente, só montagem, rapidinho. Foram duas camadinhas de pão? Duas camadinhas de pão. Boa. É verdade. A Bárbara tá falando comigo, eu tô respondendo ela, é verdade. É verdade. A Bárbara falou que é bom quando tem uns amiguinhos em casa, né, pra servir. Sim, sim. Porque isso aqui, molecada gosta, não adianta. Ah, ama, ama. Come, e é bom que tem já um legume aí, ó, um tomatinho, já come uma vitamina aí, porque eles não gostam muito, né? Não. Ó, joguei um caldinho, mais uma molhadinha aqui. E vou pegar agora essa maionese aqui. Vou até pegar essa colher sujinha mesmo, que não nem... Aqui a gente vai deixar um pouquinho... Não podia faltar a maionese, né? Não, vai deixar mais azedinho. Boa. A gente não gosta, né? Nossa, gente, salivando aqui, hein? Pra variar, né? Eu só salivo nesse programa. Foi a condição que eu falei, Maica, eu vou lá cobrir tuas férias, mas quero comida todo dia. Mas eu tô sabendo que é quinta ou amanhã que não vai ter produção ao vivo? Ah, mãe. Acho que amanhã não vai ter. Acho que eu não vou vir, não. Tem comida, Nilcega? Ah, não. E complica a situação. Ó, presuntinho pra gente finalizar. Vai ter, gente, pra vocês vai ter. Pra mim não vai ter. É gravado, gravado fora. Ai, que tristeza. Ó, bota aqui mais uns pedacinhos, entra aqui com o queijinho. No forno, quanto tempo que vai ficar lá? Ó, depende da quantidade que você for fazer. De vinte a meia hora no máximo. Ele é rapidinho. Rapidinho. Só pra derreter. Só pra derreter, você vai ver que vai estar meio douradinho, aí já tá no ponto. Eu não lembro se você falou, mas você passou alguma coisa? Não. Não, tá? Não precisa. Não, não passei nada. Porque o próprio creme já... Sim, sim. Aí, fiz isso aqui, aí você vai brincar, né? Agora fez a caminha. A caminha. É. Gente, olha que lindo aqui a apresentação dela. Ela fez uma... Parece um quadro. Você pintou um quadro aqui, ó. Pintei um quadro. Ó, dá até dó de comer. Mentira, não tenho dó de comer, não. Vou comer mesmo. Não, é pra comer. Não pode ter dó, não. Aí... Caprichou. É, aí você vai brincando. Aqui eu vou fazer só um... Vou colocar uns botãozinhos aqui só. Pra criançada faz uns bonequinhos, né? Faz bonequinho e dá pra usar um monte de coisa. Dá pra usar cenoura, dá pra... Ih, dá pra sonhar. Eu só vou fazer esse rapidinho aqui. Dá uma enganada lá pra molecada comer. Dá uma molecada. Você sabe que tem que ficar esperto com ela. É. Joga, né? É só enfeite. Sim, sim. Aí vem aqui com uma... Olha que bonito. Uma salsinha. É bom que ainda você brinca, né? Agora vamos levar pro forno, né? Vamos levar pro forno. 20, 30 minutinhos, dependendo do forno. Isso. Quantos graus? 180. 180. Ó, enquanto vai pro forno, vou comer ele quentinho. A gente vai conversar com a nossa veterinária, a doutora Emily. Você que tem pet aí, gosta de agradar ele? Dá aqueles petiscos. A gente vai falar sobre isso agora. Dá só uma olhada. Atenção, apaixonados por pets. Você comeria alimentos com ingredientes que poderiam fazer muito mal à sua saúde? Eu acredito que não, né? E por que com o seu pet é diferente? A Snow Dog e a Snow Cat é a linha de produtos naturais pra você que ama, cuida e se preocupa com o seu companheiro de quatro patas. Sem corante e aromas artificiais, a linha Snow trabalha com sabores pensados diretamente no paladar e bem-estar do seu animalzinho. Olha só que incríveis os produtos que a Snow Dog tem. Carne com brócolis e mandioca, cordeiro com ortelã, maçã e leite para filhote, frango com chip de batata doce e frango com tomate. E aí pros gatinhos, a Snow Cat tem salmão com maracujá, peru com maçã para gatos castrados e morango com leite e aveia para filhotes. Snow Dog e Snow Cat são as escolhas naturais e perfeitas para o seu pet. Vamos falar sobre pet? Então, continuar esses petiscos. Doutora Emely, pode puxar minha orelha, vai, puxa, puxa aqui, só não arranca o ponto, porque eu tô judiando dos meus pets lá e não tão sabendo. Então, tô achando que eu tô agradando os coitados dos gatos e eu tô, na verdade, prejudicando a saúde deles, né? Esse abuso de industrializados chega a um ponto que pode prejudicar, sim, o fígado dos bichinhos, pode dar uma obesidade, alterar o pH da urina, acúmulo de cálculos na bexiga. O excesso, você fala? O excesso, o abuso de industrializados. O que são esses petiscos? Geralmente eu dou, parece um nuggetzinho, na verdade tá escrito nuggets, né? Isso. Que é pra misturar na ração ou no sachê úmido lá, né? Que é a ração úmida que fala? Isso. E não jogar um punhadão igual eu faço, ai meu Deus do céu. Aconteceu um boom, né, na indústria de alimentos dos pets, e aí tem de todas as formas, de todos os tipos, todos os sabores, esses petiscos, esses molhos. Só que, pessoal, o melhor petisco é aquele que você faz em casa, o mais in natura possível. Então, aquele ovinho de codorna que você cozinha, aquela cenourinha baby, aquela batata doce que você pode assar no forno em formato de chips, aquela maçãzinha que você pica. Então, o melhor petisco é o que você faz in natura. Se você não consegue cozinhar, tem os industrializados, mas tenta comprar o mais natural possível. Então, vamos ler os rótulos, pesquisar aqueles ingredientes, aqueles nomes que você não conhece. Se pesquisa, vê que benefício ou que mal ele traz para o organismo do animal, pesquisa a empresa que está produzindo, a forma como foi embalado. Muitos é só embalado, não tem nem informação nutricional. Quer dizer que aquela manipulação ali é duvidosa, pode ter uma contaminação. Por isso que a gente tem o nosso parceiro que a Maica falou agora há pouco, pode confiar, porque lá tem tudo isso que a doutora Emily falou para vocês. Então, aos poucos, eu posso, porque eu não tenho tempo de fazer tudo isso, acho que também eles já são gatos, porque eu tenho dois gatos, ou sendo cachorro, tem que começar desde filhotinho, não é? Exato, principalmente os gatos. Os gatos, eles são bem seletivos, então se você na primeira infância já não oferece texturas diferentes, ele fica acostumado somente com aquele grão da ração seco. Então, desde novinho, você já tem que oferecer ali outras texturas, né? E o filhotinho de cachorro, espere ele ter mais ou menos uns seis meses para você começar a oferecer, e oferece, tenta o natural. Se for comprar, comprar aquele menos industrializado possível, existe. Eu posso fazer uma mistura, então colocar o natural e alguns que ele gosta ali no meio, poucos, para acostumar, ou ele vai comer só o industrializado? Se você puder dar só o natural, né? Porque o industrializado, ele tem alguns, na composição, ele tem algumas alterações que pode causar, pode ser prejudicial ao seu animalzinho, tanto para o gatinho, quanto para o cachorrinho. Se você não consegue realmente fazer em casa, procure, você entra no pet shop, tem muitos, né? Aqueles que é de só um ingrediente apenas. É, não vai comprar o primeiro que você vê na prateleira, né? Isso. Então, é saúde do seu bicho, né? Do seu pet. Se você não abusar de um só, dá todos os dias muita quantidade do mesmo, então para você não sobrecarregar ali, o organismo causar alergias, de tanto repetir, repetir aquele mesmo. Então, altera, compra um tipo hoje, outro tipo amanhã. E a quantidade, eu vou lá colocar a ração dele. Como que eu sei calcular o tanto que eu vou colocar? Porque até tirar isso do nosso pet, é difícil. Ele olha com aquela carinha de coitado, ele mia, ou ele late, ou ele resmunga. Porque ele quer aquilo, ele viciou naquilo, é um vício, né? É um vício. Como calcular isso? Falando de petisco, a gente pode utilizar 10% do total... Eu achei que você falava 10 petisco. É o tanto que eu estava colocando, que está errado. Um animalzinho que come, por exemplo, 300 gramas de alimento por dia, ele pode comer 30 gramas de petisco. Então, é pouquinho. Por dia? Por dia. É pouco. É pouco? Bem pouquinho. Eu não sei muito matemática, mas vai me ensinando. É bem pouquinho. Exemplo, um potinho normal, eu encho lá. Quantos que eu coloco? É assim, se nós estamos falando de ração, atrás do pacote da ração, vai estar dizendo quantas gramas de ração você pode dar por dia para o seu animal, de acordo com o peso dele e de acordo com o exercício. E daquela informação que está no pacote de ração, você tira 10% e dá em formato de petisco. O petisco você não vai misturar na ração. O petisco você vai utilizar ali na hora que você for adestrar, na hora que você for enriquecer o ambiente. É um mimo. É uma distração, não é um alimento. Ah, é como se fosse um brinquedinho. Exato. Vamos usar assim? Exato. Não é alimentação. Não é uma alimentação. A alimentação principal dele tem que conter todos os nutrientes para suprir as necessidades, para ele ter um bom desenvolvimento, uma manutenção da saúde. O petisco não contém, de forma, alguns nutrientes necessários para isso. Olha, eu acho que o Zezinho está lá no sofá, no programa hoje. Então, Zezinho, você vai entender que agora é só para brincar mesmo, viu? Não vou dar mais não, ele está assistindo. Quando ele fizer algo certo... Eu tenho um gato que assiste TV, tá? Esse gato não é normal, você já sabe, né? Acredito. Certeza que deve estar assistindo, então você já sabe, o recado está dado. Quando o cachorrinho acerta o local que faz o xixizinho, você vai ali... É uma premiação. Isso. Você pode fazer esse agrado, tá? Você quer sentar, rola, você quer ensinar, treinar, você pode fazer esse agrado. Lembrando dos 10%. O sachê é considerado petisco ou não? Depende da marca que você está comprando, o sachê é considerado alimento úmido. Alimento úmido, é como se fosse uma ração úmida. Exatamente. Só para entender. É muito bom você apresentar essa ração úmida desde a infância, para ele acostumar com essa textura, não só com a seca, porque se no futuro ele precisar dessa alimentação úmida, ele já conhece, ele vai aceitar. E gato geralmente toma menos água, é isso? Exato, é por isso. E isso vai ajudar a hidratar? Ajuda, ajuda, porque na composição do sachê vem mais água. No sachê eu misturo, na ração eu deixo só separado. Os fabricantes vão te orientar a quantidade que você vai pegar. Tá escrito lá, né? Isso, um pouco da ração seca, um pouco da ração úmida. Você não pode ultrapassar os limites, senão você vai ter a obesidade. Vamos falar as doenças que podem acontecer se a gente exagerar nisso. Exagerar nos petisco. Quais são as doenças? Obesidade, diabetes, acúmulo da gordura abdominal, aquela gordura ruim. A gente pode sobrecarregar o fígado, alterar o pH da bexiga e assim vai. E os problemas articulares, ósseo pelo excesso de peso, então devemos evitar. Porque tem muito sódio, entre outras coisas. Entre outras coisas, né? E também o animal fica mais seletivo. Se você oferece muito petisco, faz um pratão de petisco, como que ele vai aceitar depois aquela alimentação ou natural ou a ração que não tem aquele sabor, aquele cheiro? Ele come com tanto gosto, né? Come feliz da vida e a gente às vezes acha que tá fazendo bem pra ele, tá deixando ele feliz. Seletivo, ele não vai querer a alimentação principal que realmente é o que vai nutrir ele. É igual criança. Exatamente. Se você apresenta um doce, um sorvete, um chocolate, ela vai substituir, não vai comer arroz, feijão, carne e os legumes. Você pode dar como prêmio após a ração, né? Comeu toda a ração ou comeu a alimentação principal, aí você dá um petisquinho como prêmio, porque comeu, não antes. Vou melhorar, doutora Emelio, com certeza. Ó, agora eu aprendi, tá? Vou fazer certinho. Obrigadão pela sua participação. Tirar essas dúvidas aqui. Com certeza o pessoal de casa também acha que fazia, bastante gente fazia errado, né? Que nem a gente. A gente gosta de agradar os nossos pets, né? E agora, produção? Vou comer? Ah, vamos pra um break antes. Daqui a pouco eu vou lá provar a nossa torta, a nossa torta de forno. Obrigado. Fica aqui pra comer com a gente, tá? É rapidinho, viu gente? Fica comigo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.